Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia Meu grande amor Ô Tânia Sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Ô Tânia Tânia Tânia, meu grande amor Ô Tânia Sem você eu nada sou Ô Tânia Tânia, meu grande amor Ô Tânia Sem você eu nada sou Ô Tânia 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 Não quero saber nesta noite por onde eu ando Infelizmente alguém sabe mas não quero me ver E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me paguei Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Me deram saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me paguei Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Devo encontrar alguém pra comigo sair Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Devo encontrar alguém pra comigo sair Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio Vou curtir por aí Um novo amor que ainda existe em mim Sempre guardei pra um dia te entregar Somente agora que você já não merece Por isso mesmo vou sair, vou procurar Um alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio Vou curtir pra valer Um alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio Vou curtir pra valer Eu vou curtir pra valer Eu vou curtir pra valer Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa pedir Não, esta noite eu saio Não, esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir Não, esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa chorar Não, esta noite eu saio Não, esta noite eu saio Vou curtir por aí Um certo tempo passado Que não esqueço jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonada por ela Me pedi em casamento Volou seu lábios nos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Tu encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse estou arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Esse coração estoura Ainda vai me liquidar Tenta e se foi embora Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Resolvendo e na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo o amor pra valer Naquele triste momento Os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus Mas se eu soubesse mulher E você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Mas se eu soubesse mulher E você não tinha o amor sincero E você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor O Amigo Hoje tá com você numa boa Amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Eu juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar em certas mulheres da rua Eu juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar em certas mulheres da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Vive só no abandono Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Vive só no abandono Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Essa mulher não é sua E você pode acreditar Essa mulher não é sua E você pode acreditar Vive por aí chagando Sem carinha manda nada Sem ninguém pra lhe amar Vive por aí chagando Sem carinha manda nada Sem ninguém pra lhe amar A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto ama sei que agora não me quer Estou sozinho Tristônio e um apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto ama sei que agora não me quer Estou sozinho Tristônio e um apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher Meu Deus Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Que falta eu sinto nos beijos que ela me deu Ontem eu vi Ontem eu vi Ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Meu Deus Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus E eterno Quero que volte esse castigo Quero que saiba o quanto dói a solidão Meu Deus Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Em penado não eu sofrer Não deixe ela me esquecer Meu Deus Meu Deus Em penado não eu sofrer Meu Deus Em penado não eu sofrer Tem tantas histórias de amor Que todos falam pela vida fora Mulheres reclamando a sua sorte Porque seu amorzinho foi embora Quem tem um amor para sofrer Um dia meu passado foi feliz Só eu que nunca tive novidade Eu sou aquele alguém que ninguém viu Só eu que nunca tive novidade Eu sou aquele alguém que ninguém viu Eu sou a bola que ninguém chutou O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta Eu sou aquele homem de boleta O fruto deste amor O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta O fruto deste amor O fruto deste amor que foi desfeito O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei seu novo amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Que eu vou levar você Que eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Eu lembro Eu lembro aquele dia Que você me chamou De lado Me falou mesmo assim Que entre nós Estava tudo acabado No mesmo instante No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você Tinha outro Em meu lugar E vi que você Tinha outro Em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder Me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder Me enganar Eu lembro Aquele dia Que você me chamou De lado Me falou E falou mesmo assim Que entre nós Estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você Tinha outro Tinha outro Em meu lugar E vi que você Tinha outro Tinha outro Em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho No meu caminho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais E agora nunca mais Ninguém vai poder Me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder Enganar Me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder Ninguém vai poder Ninguém vai poder E agora nunca mais Ninguém vai poder Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento, porque ninguém lhe espera Tocando a boiada, uê, 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 uê Eu vou portando a estrada, uê, uê, uê Tocando a boiada, uê, 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 uê Eu vou portando a estrada Eu mando abraço meu amigo Juca Produções A encampina é grande Toque o berrante, o capricho José Vicente Mostre para essa gente o carinho das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro, que essa reiça é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela, uê, 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 uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela Alô Tinha, alô Vitória, aquele abraço Sou banhadeiro, minha gente o que que há Deixe meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá da baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada, uê, 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 uê Corre lá Lá se mestiço, só vi ele das pirãs Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São, uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás São, uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Vamo nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sul Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados A gente é tudo